Olá para todos, hoje vou estar aqui fazendo um vídeo de comprinhas que eu nunca fiz, mas é a minha primeira vez. Antes de mais nada quero falar com uma seguidora, uma senhora chamada Fernanda Rico, nos ajudou com dinheiro. E com isto a gente fez compras hoje e eu agradeço muito a esta senhora e a todos do meu canal e dos meus pais e irmã que já ajudaram a gente. E vou estar aqui a mostrar tudo, tipo assim algumas compras que a gente fizeram e eu espero que gostem muito. Então até já. Comprei 2 shampoos de Elvive e de Linnick. Coloquei-te para lavar a boca. Potorque, pasta de dentes. Comprei aqui espargos. Nutella. Muitos prontos. Ok. Pulpa de tomate. Um garrafão de óleo. Aqui. De vaqueiro. Caramelo líquido. Mel. Vinagre. Azeite. Canela moída. Especiarias. Aqui. Massa de pimentão. Que é bom para comida. Melace de cana para bolos. Que é muito bom mesmo. Aqui. Temos maisena. Aqui. Grande. Farinha. Açúcar. Pulvilho azedo. Uma caixa de leite. Lividura. Um pouco. Sal. Maionese. Cush-cush. Aqui. Que é isto. Um pack de milho e doce. Barato mesmo. Café. Um pouco. Lividura. condensado. Aqui. Temos. Bloches de champanhe. Boas. Um martelo. Assim. Para carne. Ok. Isto é bom para carne. Aqui. Farinha de arroz. Que é boa. Nata. Sem lactose. Ok. Duas latas de salsicha. Aqui. Um quilo de chá de emagrecimento. Que isto é bom. Ok. Azeitonas. Um quilo e trezentos. Chá de camomila. Que é bom para o sangue. E para a saúde. Ok. Isto é bom para os negros. Assim sabem. Café boleiro. Isto não tem aqui cafeína alguma. É tipo bobo e sempre à noite. Que é bom. Para caramba. Aqui temos leite de coco. Bolacha de algo só que é crackers. Que é muito bom. Mesmo. Aqui temos gelatina de morango. Que vem aqui seis. Arroz vaporizado. Aqui temos uma garrafa de suim. De ice tea. Bem fresca. Aqui temos fécula de batata. Para bolos e supremacas. Ok. Supas e tal. Aqui temos pão ralado. Manteiga para bolos. Não é? Vaqueiro. Que isso existe há muitos anos já. Um pacote de macarrão de milanesa. Que é a melhor marca de massas. Ok. São boas. E isso aqui de queijo de fatia de flamengo. Que é bom. Uma manteiga Bessel. Ok. Isto tem aqui ômega 3. 2. 1. 4. 2. 2. 2. 4. 5. 6. 5. 6. 7. A chatinha água estava em promoção. E nós compramos isto. Eu também comprei congelados. Só que não cobre o meu mesão. Porque o meu mesão é muito pequeno. Então. Sim. Quero agradecer à senhora Fernanda Rico. Por nos ter ajudado com isto. Também quero assim agradecer a outras pessoas que já nos ajudaram. Em tudo sim. E se eu tivesse assim algum dinheiro também ajudaria outras pessoas, claro que sim. E sim, isso fez com que os nossos dias fossem melhores, ok? Porque com a ajuda de cada um o mundo se torna muito melhor, ok? Muito obrigado mesmo e que Deus te guarde no seu coração para sempre, ok? Então muito obrigado a todos e uma boa tarde e uma boa surpresa para todos. Tchau!